E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque pelo meu cachorro. Isso mesmo, rapaziada, pelo meu cachorro. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um cachorro, que é o Jack, né, Jack? Que é um pug, mano, isso mesmo, um pug de alta geração, de alta performance, que é o Jack, que já tá indo ali caminhar pra querer xeretar alguma coisa, né, cachorro? Fala aí. E você, né, Jack? Fez uma cirurgia esses tempos aí, né, que a galera tava até de olho aí, né, na cirurgia que você aprontou. E vou mostrar pra rapaziada aqui, Jack, a cirurgia? Vou mostrar aqui que você melhorou. Ó, rapaziada, ó. Aí que tadinho, mano. Nessa perna aqui, ó, que foi a cirurgia. Tá vendo aqui, ó, que isso aqui, ó, é onde foi o corte, vai ficar a cicatriz. Mano, ele teve que fazer fisioterapia e ele tem que ficar dois meses de repouso, tá ligado? Porém, ele já deu uma melhorada boa. Opa, já faz quanto tempo que o Jack fez a cirurgia? 35 dias. 35 dias já faz que o Jack fez a cirurgia. Já tá aqui, ó, com esse barrigão dele aqui, ó. E ele fica roncando desse jeito, mano. Roncando, roncando, roncando. Lembrou, cachorro? Cachorro sem vergonha. E hoje eu vou levar ele pra passear a primeira vez. Vamos passear? Vamos? Vamos passear? Vamos, vamos, vamos? Mano, na hora que fala de levar ele pra passear, mesmo o Dodó, olha lá, ele fica todo agitado e ele quer muito ir, né, Jack? Fala aí, Jack, você não gosta de passear? Olha lá, vai ficar pulando aqui, rapaziada. Ele vai ficar pulando, ó. Faz o seguinte, quer passear? Senta. Senta. Ixi, Maria, vai ficar rodando de volta de mim aqui. Ô, louco, Jack, você desaprendeu como que senta? Senta. Ixi, lá, deitou, mano. Desaprendeu como que senta mesmo. Mas ainda tá sempre treinado o cachorro. Vocês podem ver que ele já deita, né? E rola aqui também, olha lá. Na hora que você rola aqui, ó, ele fica todo, todo, olha lá. Olha lá, olha lá, olha aí, que cachorrinha perneta, galera. Meu cachorro, mano, eu vou te contar. Ele é perneto, esse bichinho aqui, olha lá, olha lá. Vai tentar matar minha mão de qualquer jeito. Ai, meu Deus do céu. Vai, levanta aí. Levanta, ó. Ó, tá andando certinho. E vamos levar pra passear, né? Você gosta de passear, né, cachorro? Você quer passear? Quer? Quer? Vamos passear? Vai ir lá, rapaz? Você sai correndo, mano. Vamos passear, Jack. Vem, vem pra cá. É pra cá que a gente vai sair passear. Aí, rapaz, fica perdido lá. Qualquer canto que for levar ele pra passear, ele vai numa boa. E você vai ficar rodando, você vai me deixar tonto. Você acha que ele tá pronto, pai, pra dar um passeizinho, uma voltinha suave, assim? Dejador, né? Bem vagardinho, né? Primeiro de tudo, eu vou fazer o que ele mais gosta. Comida? Não. Que é levar ele pra andar de carro. Senta aí, Jack. Nós vamos andar de carro. Vamos andar de carro? Vamos? Vamos pegar aqui, ó. Chave do Corvetão. Vamos passear? Aí. Esse cachorro, mano, eu vou te contar, velho. Ele é doidão, mano. Olha lá. Ele curte mesmo, tá ligado? O rolê. E não tem boca, mano. Não tem boca. Ó, vou abrir a porta, ó. Você vai ver. Rapidão ele já entra, ó. Olha lá. Ele tá bem melhor, né, Jack? Que você não tava conseguindo nem subir, assim, né? Olha lá a cara dele, rapaziada. Bora passear, Jack? Vamos? Vamos lá no pet shop comprar os negócios? Dar uma passeadinha, né? Bater perna. Que o bagulho é doido, hein? Vamos ligar aqui, ó. O negócio já começar daquela esquentada. Aê. Ó. Já se posiciona logo aí, né? Sem vergonha você, hein, cara? E lembrando aí, gente, que tá saindo vídeo novo aqui do canal. Todo dia, meio dia e seis horas da tarde. Então não esquece de se inscrever e deixar o sininho ativado. E também me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E pra quem quer um boné desse ou uma camiseta do canal, o meu site tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Vamos abrir aqui. Vamos entrar aqui. Você já tá aqui, né? Olha só, rapaz. Vou pegar só uma coleira ali pra você, né? Pra não poder passear mais em paz, né, Jack? Bora lá. Olha o jeito que ele gosta de um carinho, rapaziada. Olha que sem vergonha, mano. Olha que sem vergonha. É o jeito que ele gosta de um carinho, né, cachorro? Eu amo carinho, fala. Eu amo carinho. E graças a Deus eu tô melhor da cirurgia. Bora, filho. Acelerar a cachorro. Você tem noção que você é o único cachorro do YouTube que tem um Corvette? Isso mesmo, produção. Você tem um Corvette, cachorro. Ai, ai, ai. Vamos. Tá de coleira. Tá no cinto. Vou fechar aqui. Guardar minhas coisas. Olha o botãozinho ali. E bora, né? Vou dar uma rézinha aqui, ó. Já aparece logo a câmera ali. Olha o sossego. E a cidade, mano, tá vazia, velho. Esse negócio aí de coronavírus, rapaziada. Sério, a cidade tá vaziozinha, mano. Olha lá. Olha aí, pra vocês terem uma noção. O jeito que tá vazia a cidade, moleque. E ele vai dormir, né? Ele gosta de andar de carro, mas é pra dormir. Eu não entendo. Vou chegar ali no pet shop, que eu vou comprar uns negocinhos pra ele, tá ligado? Né? Porque ele gosta de passear. Gosta de comer. Então, hoje é o dia do Jack. Hoje eu vou agradar o Jack. Vou passar ali no pet shop. Vou ver se eu compro uns negocinhos gostosos pra ele comer, né? Pra nós fazer esse cachorro sentar de novo. Porque ele não tá sentando certo. Ele não tá... Antes ele sentava certo. Agora ele só tá deitando. Você vai entender o que se passa, né? Mas, enfim. Estamos chegando lá já, Jack. Fica tranquilo. Que você está seguro aí, meu amigo. E não esquece de deixar o like no vídeo aí, rapaziada. Vamos arrebentar o dedo no like aí, ó. Bater 30 mil likezinhos nesse vídeo aí. 40 mil. Conto com a ajuda de vocês. Tá saindo muito vídeo aqui no canal. Todo dia. Então, mano. Deixa o like pra você não perder nenhum vídeo. E assiste todos, mano. Porque tá um diferente do outro. Você mancar, tá um diferente do outro. Vamos indo aqui, né? Caminhando. De bevete. Ó. Aqui. A gente só vai aqui, fi. Só garona, né? Só na manha. Chama reduzida. E... Tá, Jack. Vontade de acelerar, né, Jack? Ele até fala, meu dono, é um arrombado. Ele fica acelerando, me jogando pra trás do banco. Mano, tô chegando ali já. O cachorro tá até roncando já, velho. Cinco minutos dentro do carro e ele já tá roncando. Eu quero ver pra mim entrar aqui, hein, Jack. Aqui, ó. No seu pet shop aqui, ó. Tem um carro bem aqui, Jack. E agora, hein, Jack? Olha o cara da moto ali, tá certinho, Jack. Passou pela direita. Vou estacionar aqui na rua mesmo, né? O Jack já dá uma caminhadinha também, né, rapaziada? Vamos ver se consigo colocar aqui, ó, nessa vaguinha. Né? Será que consigo? Será? Ó. Passa triscando. Opa! O retrovisor já quase bateu ali, mas beleza. Vou dar uma jogadinha aqui. Aquela jogadinha. Gato uma ré. E seja que Deus quiser, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Fira, fira, fira. Olha lá. Tá indo, hein? Tá indo, hein? Meu medo aqui é raspar a roda, só. Raspou a roda, ferrou. Eita, quase pegou a roda. Volta o volante. Aí. Aí, Jack. Tá estacionado, hein? Não, pior que ele sabe quando estaciona o carro. Esse cachorro é esperto, hein, mano? Calma aí. Vou dar você na coleira aqui, ó. Fica aqui no Itá. É um movimento caramba. Cuidado. Aí. Aí, Jack. Tá passeando, hein, cachorro? Aí a felicidade dele, rapaziada. Caminhando. É um doguinho bonito, né? Ô, Jack. Olha aqui. Olha aqui pra mim. Pera aí. Senta aí. Você quer fazer o quê, aí? Não, Jack. Vem, 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 vem. Mano, ele tá dando é pra barbe. Ele tá cheirando aqui o negócio. Tá querendo mijar. Querendo cheirar. Você quer fazer tudo aqui, ó. Caminhando firme, né, rapaziada? Pra quem fez cirurgia. Tá nem mancando, mas... Tá nem mancando, fi. Não. Pior foi que eu estacionei ele na rua. E, ó, a vaga aqui, ó. Foi estacionar, o carro saiu. Olha aí, ó. Chegou no pet. Escolhe aqui, Jack. O que você quer comer aqui? O que será que ele vai querer? O que você quer, Jack? O que você quer, Jack? Deve passear. Ó, vou deixar ele escolhendo aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nos outros filhotinhos, mano. Eu gosto desses filhotinhos. Ó os gatinhos, ó o tipão. Ó o tipão de você, cara. Olha pra você, cara. Tá afim de pegar um rato? Hã? Toca aqui. Toca aí. Olha, tocou, mano. E vocês? Vocês estão aí quietinho, pensando na vida aí? É, melhor ficar aqui mesmo por enquanto. Tem coronavírus. Tá tenso, rapaziadinha. Não dá nem pra ver o zóio. E você? Parece primo do Jack. Você é parede do Jack, né? O que você é do Jack? Toca aqui. Quer brincar? Olha lá, gente. Ele quer brincar. Olha que dozinha. Aí, leva ele, gente. Vem aqui e compra ele alguém aqui. Pelo amor de Deus. Olha aqui o filho. É filho do Jack isso aqui? Parece filho do Jack, né? Mas não é não, né? Não, não é. Não, né? Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Gostou de mim? Gostou de mim? Peguei, meu Deus. Vem aqui, ó. Deixa eu brincar um pouquinho com você, vai. Brincar um pouquinho com você, vai. Olha aí, gente. Pug é muito bonzinho, mano. Pug é muito bonzinho. Olha esse pretinho aqui. Olha que bonzinho que ele é. Ele quer um carinho, ele quer brincar. Pug, mano, eu vou te contar. É uma raça boa, rapaziada. É uma raça legal, hein? Olha que carinho. 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 Ô, meu Deus. Ele vai ficar bravo. Olha lá, olha lá. Lá ficou bravo que eu fechei. Ô, meu filho de Deus. Só o Jack tá dando trabalho lá em casa. Ó, ele tá querendo ir junto ali, ó. O pretinho ali, ó. Parece primo seu. Por que que você tá assombrando ele aqui, Jack? Por que que você tá assombrando? Ó, não, 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 não. Sem mijação aqui, mano. Sem mijação. Já escolheu sua carne? Já escolheu sua carne, gordinho? Escolhe sua carne lá, gordinho. Vai. Tchau, amiguinho. Logo alguém vai vir e vai levar você, tá? Ai, meu Deus. Tchau. Ó, aqui tem outro. Oi, 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 oi. Estão tudo desolindo, Jack, ali, ó. Olha, que bonitinho você, né, cara? Nem parece que treme. É o apartamento inteiro latino, né? Vai, que bonitinho. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Vai colocar ele aí, ele vai... Meu Deus do céu. Vai, Jack. Vai, Jack. Faz amizade aí, Jack. Porque ele vai tomar a água deles ali, ó. Vai tomar a água deles ali, ó. Tomando a água dos cachorrinhos aí, Jack. Com medo. É, vai ficar na jaula deles, hein, filho. Olha lá, ó. Tá levando lambidinha aí, ó. Gostaram de você, Jack. Tão fazendo amizade. Ah, enfiou o pé dentro da água dos cachorros. Ô, Jack. Assim complica, né, a situação, né, Jack? Chega, né, Jack? Entra aí. Era esse aqui que você queria? Era essa carninha que você queria? É? Que tal? Era um desse aqui, Jack? De picanha? Senta aí. Senta. Senta. Ah, p***a. Senta. Senta. Dá a pata. Agora você tá treinado. Você não tem nem vergonha, gordinho. Então come. Olha aqui, rapaziada, ó. Isso aqui é a carninha, ó. Vem ali. Isso é tipo um... Não é bem uma carninha, né, mas... Sabor de carne, picanha, aí. Ai, 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 ai. Que delícia. E tá pega. Já comeu tudo. Caramba, gordinho. Tá demais, hein, vi. Você é doido. Primeiro passeio do Jack aí, rapaziada. É, essa cirurgia que ele fez, ele precisa aí de 60 dias de repouso, 60 dias sem se esforçar. Então, ele não tá ficando em casa, ele tá ficando na casa da minha mãe, porque lá em casa tem muita escada. O cachorrinho aqui não ia aguentar não, filho, ele ia se machucar. E querendo ou não, rapaziada, mesmo fazendo um monte de negócio de trollagem e o cacete a quatro aqui nesse canal, Esse cachorrinho aqui é o mascote nosso, ele é muito importante aqui pra mim. Ele é muito importante pra mim e eu tenho certeza que é muito importante pra muitos de vocês, porque muitos de vocês amam o Jack. Tem gente que não liga muito mais, muita gente gosta dele igual eu gosto, gosto mesmo tanto. Então, por isso que eu tô cuidando bastante dele, mano, pra que logo, logo ele fica 100% e volta lá pra casa. Né mesmo, cachorro? Bom, deixa aí nos comentários se você acha aí que ele melhorou, porque, mano, ele tava muito dodói, fez uma cirurgia, cortou ali o joelho e, graças a Deus, ele tá ficando zero de novo, graças a Deus. Por hoje é só, amanhã eu tô de volta, me segue no Instagram, segue o Jack também, que ele tá estourado, mais de 70 mil seguidores, filho. E por hoje é só, vamo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein, é nóis, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí